Já pensou em ter um pomar na sua casa? Imaginou em montar um pomar na varanda do apartamento ou no teu quintal? Chamando as crianças para ajudar? Isso é possível, tá? E é bem fácil de fazer isso. Eu, por exemplo, estou cultivando aqui na minha casa limão. Esse aqui é o limão especial, é limão doce. Tem cheiro de limão, sabor de limão, mas é doce. Bem especial. E aqui do lado tem uma laranjinha quincã. Mas hoje eu não vim falar com vocês sobre essas plantas. Eu quero falar com vocês sobre essa planta aqui. Essa daqui. Essa planta é o amendoim. E eu tirei esses amendoins aqui de um vaso de amoreira. Eu tenho outro vaso ali plantado com amoras. E eu plantei amendoim no vaso. Aqui na nossa casa a gente utiliza amendoim para fazer adubação verde. Já que ele é uma leguminosa, é uma fabácea, é da família do feijão. Então, como ele é uma leguminosa, ele adiciona de modo natural nitrogênio ao solo. Ele contribui com a saúde do solo, mesmo no vaso. Dessa maneira, a tua frutífera, sem a menor dúvida, vai ficar muito mais saudável. Mas falando especialmente do amendoim, se você ficar... Antônio, e aí? Como é que eu planto amendoim? Olha, você já deve saber que eu prefiro muito mais o cultivo natural. O cultivo selvagem para alguns. Como eu estou falando de agricultura urbana e em pequenos espaços, eu utilizo a técnica do Foucoca, sem o barro. Mas ou no bufo coca, quem quiser, pesquisa aí, tá? Então, basicamente, eu pego as sementes do amendoim que compro no mercado ou na feira, tá? E lanço. Ó, meu cachorro do Fuzinho está comendo. E lanço nos vasos, tá? E depois eu cubro com terra. Mas é uma camada fina de terra por cima, tá? E como vocês podem ver, na minha casa, tanto eu como os meus cachorros também comem. Então, com o amendoim, dá para fazer uma série de pratos. Bom, na nossa casa, a gente também faz leite de amendoim, que é bem fácil de fazer, tá? A minha esposa que faz, na verdade, a gente deixa o amendoim ali de molho por 12 horas e troca essa água uma ou duas vezes. Depois despreza a água e... Ó, que legal! Após 12 horas de molho, a gente cozinha por 5 minutos, tá? Depois bate no liquidificador e passa no voal. A medida para cada litro de leite ou litro de água é mais ou menos uma xícara e meia de chá, tá certo? É super fácil de fazer. Bom, o amendoim... Opa, dei a serra daqui, ó. Ó o leite de amendoim, que é super saboroso. É muito bom! Eu gosto bastante desse leite no café da manhã, né? Lá na tua média com leite, lá eu coloco no meu o leite de amendoim, tá? É uma dica muito fácil para você plantar em casa, é uma dica fácil para cultivar. Ó, e o tempo, o tempo de colheita do amendoim é muito rápido. Uma vez que você semeou ele, você pode contar ali mais ou menos 3 ou 4 meses e já está assim. Tá bom? Dá para plantar ele isolado num vasinho só dele e depois pegar as folhas e picotar na sua horta ou picotar no teu vaso de frutífera para ele acrescentar nutrientes ao solo. A própria planta vai cuidar da outra planta, como acontece na natureza, de modo natural. Olha só, o amendoim, além de ser super saboroso, é rico em cálcio, é rico em magnésio, é rico em ferro. Tem vitaminas do complexo B, tem vitamina A, tem vitamina C, é rico em proteína. Ou seja, fácil de plantar, super nutritivo e agora, nesse período de quarentena, dá para brincar bastante com amendoim. Seja fazendo leite, né? Seja torrando ele com sal ou com açúcar, da maneira que você quiser, tá? Eu aqui, ó, prefiro o leite de amendoim, então planta teu alimento em casa e fica em casa.